Bom, e aí, rapaz? Hoje aqui no Minecraft não podemos escolher a porta errada. Só que tem um diferencial, estamos jogando uma nova addon. Mas é, senhores, a addon do guerra. Hoje a gente vai explorá-la um pouco. Mano, eu amo esses vídeos que eu exploro a addon, porque eu vejo uns modos, eu fico com vontade de fazer no guerra, e aí eu fico tipo, mano, eu preciso de fazer. Só que eu vejo o crafting, vejo que é difícil, aí eu desisto. Bom, mas essa aqui é literalmente a nova addon de Boruto aqui no Minecraft. Olha só o tanto de modo que essa addon... Opa, tem um ninja arranqueiro. Olha o tanto de modo que essa addon possui, véi. Muita coisa, nem eu sabia, mas tem um Rinegan Supremo do Izuna, Madara, Shisui, Sarada. Sarada é uma nova. E tem uns olhos aqui que eu nem sei de quem que são, véi. Olha isso aqui, Noturno e Angekyogan. Nem sei que porcaria é essa, cara. Mas hoje vamos ver no PVP, provavelmente algum deles, e vamos ver qual será o mais forte. Bom, por se tratar de não escolher a porta errada, creio que vocês sabem como que esse minigame funciona. Bom, esse minigame é bem simples. Literalmente, a gente tem portas e dentro dela tem baú. Dentro desse baú vai ter um modo. A gente vai pegar esse modo e vai utilizar pra batalhar. No final, aquele que mais ganhar batalhas será o grande vitorioso. Então bem, que vença o mais forte. Ou o mais sortudo, né? Tem essa. Tá, o que vocês tão fazendo aí atrás, escondido, hein? É o papai, é o papai. Vai, vai. Vocês nunca tão fazendo algo bom. Começou, vai, vai. Assonte. Assalda, assalda, vai. Passa por aí. Parada aí, parada aí, parada aí. Ah, é? Toma. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Caraca, o louco dá PVP aqui, hein? Olha. Ah, você tá tomando dano, você? Eu não. Vocês não tão tomando dano? Não. Ah, eu ativei o bagulho sem ter chakra. Bom, vamos lá, preparados PVP, mano? Se eu fossem, eu pegaria o modo de vocês aí. Sai da moto, cara. Oh, e uma dica. Come uma fruta por fruta, tá? Cara, esse modo aqui é muito diferente. Eu acho que eu nunca vi ele em Boruto na minha vida, mas eu acho muito curioso pro modo inicial, velho. É muito, tipo, muito, muito curioso mesmo. Aí vem de um... Mano, é um Sharingan com Byakugan, cara. Isso aqui é insano. Ele falou que se alguém do... Se tivesse um filho entre os dois clãs, seria assim, entendeu? Aí a galera falou. É sério? Aham. Fases oficiais do Kishima. Meu Deus, que coisa. Isso aí seria loucura, um Byakugan com Sharingan, cara. Bom, vamos ver a força disso, né? Bom, literalmente já deu pra perceber que não tá com a graça, né? Já chegou um Byakugan com Sharingan, um bagulho bizarro. Bom, preparados então pro PVP inicial? Pronto. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Hora de ver a força desse modo aqui. Oh, sem espada, na mão. Vamos na mão, vamos na mão. Sim, na mão, na mão. Eu acho. Lógico que tem. Nossa, mas é uma força bem baixinha, velho. Pra um Sharingan com Byakugan, eu sei que era mais forte, hein? É um tomoi também, né? Ah, é. É um tomoi, né? Vamos, vamos, vamos... Era virar o Rinnegan pra ser igam pra gente ver. Caraca, é verdade! Será que isso aqui seria um Rinnegan que tem... Não, é puro, né? Não tem como. Tá correndo por quê, coitado? Tá sem vida, né? Não. Tá sem vida, né? Não, não, não. Regenerar... Oh, mas o Regen do Modo é muito bom. Por quê? É um Regen passivo, velho, que é muito bom, mano. Se você sair um pouquinho do PVP, tua vida volta todinha. Acho que a gente vai ter que pegar a espada, galera. Cara, eu acho que não, viu? Se ninguém correr do PVP, vai até o final essa merda aqui. Eu sei que aqui eu consigo matar. Esse aqui tá quase morrendo. Impossível que ele não esteja quase morrendo, velho. Eu tô de boa. Esse de cabelo rosa, impossível, impossível, impossível. Eu tô de boa. Para, para, para. Você tava sério? Sim. Então vamos pegar a espada. Demorou? Então vai. Demorou. É, essa espada é muito boa. Essa aqui é a melhor espada que existe do mundo, cara. Relaxa, magia da edição. Vamos lá, então. Um, dois, três e dá-lhe. Agora sim. Agora deve tá dando dano. Agora tá dando. Nossa, agora dá, agora dá, agora dá muito dano. Agora dá dano. Agora dá dano, agora dá dano, agora dá batalha. Caraca, é sério mesmo que eu vou ficar no meio dos dois, mano? Nossa, eu morro. Vai lá, Raio, confio em você, Raio. Confio. Não, eu tô sem vida já. Confio. Confio. Eu confio também, Raio. Vai lá, eu confio. Bom, então significa que o pai é o primeiro, né? Ah, roxo? Tá legal. Tá ruim, não. É, não dá certo. Vermelho, ó. Vermelho. Rosa. Aí, ó, teu corpo. Cor do seu cabelo. Tá ruim? Cor do meu cabelo, mano. Tá legal, hein? Ah, é, não achei merda, não. Não, assim, achei merda. Acho que deve ter... Deixa eu ver, quem foi que vocês pegaram? Gosto do personagem, não, mano. Ah, karma do Kawaii. Meu Deus, teoricamente, não sou mais forte. Eu peguei o Renegama. Caraca, o Renegama de quem? Do Sarada. Da Sarada? Não, 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 não. Do Sarada. Como assim, do Sarada? Como assim, do Sarada? Mas o Riker é bom? Deixa eu ver. Caraca, o cara colocou o Sarada como homem, velho. Que pecado. Que pecado, que pecado. Você precisa de Chakra pra ativar, né, amigão? Não é qualquer coisa também, né, galera? É, não é bagunçado também, né? Ó, o meu dá força 6, não sei vocês, mano. Pra um joguinho, pô, me surpreendeu, viu? Não vai, só dá quanto? Com certeza você vai ser mais forte que eu. Já conto com o status dá 7, mano. Nossa. E você, Sarada? É, meu dá... Tem 8. Para, você tá zoando. Tem 8. Fala true, fala true, fala true, fala true. 8 mais 3, meu mano. Que? 8 mais 3. É sério? Não, não. Que fiel ao anime. Caraca! Ô, louco, eu pensei que o Ine ganha ia ser bucha. Papo reto? É, claro, pô. Ué, cortou, arrancaram o olho do Sasuke na maior tranquilidade só com o Carmo? É. Então. Não tem o roteiro. Fazer o quê? Espada, espada ou sim? Se for com espada, acho que vai ser rápido, né? Você vai matar muito rápido. 1, 2, 3 e, dale. Tem que ser na mão, né? Ele é muito forte mesmo, Harry? Nossa! É. Ele é muito forte. Eu percebi. Ele é muito parado, mas forte. Ele é muito forte. Caraca! Falta nele. Falta nele. Não dá, eu vou morrer antes. Ele nem deve estar tomando dano. Ele não está tomando dano. Ele está parado. Não estou. Você não toma dano? Você não toma dano? Muito pouco, velho. Nossa, morri. Nossa. Meu Deus. Eu morri, eu morri. Não, não tem nem Ine aqui. Desculpa. Eu era o mais fraco. Não existe. Caraca, que Ine ganha forte, moleque. Ah, Tutanko. Ah, ele tem 243 de vida, cara. Ele tem quanto? Eu perdi 4 de vida. Eu perdi 4 de vida. 4? 4? Eu morri. 4? Eu já regenerei. Eu já regenerei. Caraca, o Ine ganha é roubado de morro, moleque. Bom saber disso pro guerra, né? É bom saber disso pro guerra, né? Bom, vai lá. Vai lá, Sarah. Vamos ver, vamos ver. Ah, não. Eu peguei. Não, era ele. Ah, desculpa. Toma aí, pega a senha, toma o marrom. Pode pegar. Não, pode pegar, pô. Era você. Eu fico amarelo, relaxa. Eu não roubo, não. Quer trocar o usque? Não, né? Sabia que não. Quer não, né? Eu troco quando vier a cor que você gosta. Quando vier a cor que você gosta, eu troco. Quando vier a cor que você gosta, eu troco. Já foi, já foi roxo e vermelho, meu mano. Ah, não, véi. É literalmente top 3. Foi roxo, foi vermelho, preto e roxo, mano. Eu sei como é de Venoma, então. Se você lembra aí. Tá, eu fico de Venoma, eu fico de Venoma. Pode ser que na amarelo tenha algo melhor, né? É, eu gosto daqui. Nossa. Nossa, que... Ah, legal, legal. Eu vou junto mesmo, galera. Legal. Uau. Ah, o meu é... Ah, o Shik. É, o Karma do Jigen, mano, da real. O que você tem aí? Uh! Ah, eu não consigo ativar. Ah, tô sem chakra. Sukuna ricona, direto? Ou o contrário. Ou o contrário. E você, Raim? O meu é Butch. Que merda é assim? Não questione, só aceite. É o... Angekyou Gun. Ah, tá. Eu não sei o que essa merda faz. Quando você ativa o Mangekyou Gun. É um fracasso esse modo aqui. É sério? Ele é muito fraco? Eu tô indo embora. Pode encher o VP aí, depois eu vou. Cara, o meu não é tão fraco não. É legal até, viu? Não, mais ou menos. O meu é legal. Acho que é tão Sharingan. Ah, o meu não é tão absurdo, mas é legal. E aí, Uski? Vamos nessa? Eu tenho que pegar outro fruto aqui, peraí. Eu preciso de 750, eu preciso de mais um. Porque o meu não precisa disso tudo. Ele é mais forte. Ele é mais forte. Tá vendo, cara? Eu tô aqui. Na minha mão nada. Eu que dei a porta pra esse maldito, mano. Eu poderia ter ficado com essa merda, véi. Caraca, olha o pulo dele. Meu Deus. Meu Deus. Olha o meu pulo, mano. Mano, olha o meu. Mano, que isso. Pelo... Eu não tive seis tempos. Eu não tive seis tempos. Mano, você tem força 11, né? Pode falar. Não, eu tenho 13. Meu Deus. Maldito dia que eu escolhi a cor preta como a minha favorita, véi. Caraca, o jogo me falou e nem ganha. Eu fui lá e escolhi perder. Ah, não. Mano, não dá. Não dá, não dá. Não, um vez ainda. Eu ainda falei com você que você tinha pegado a minha porra. Cara, só por curiosidade. Quanto de vida você tem? Eu? 328. Ah, não tá tão distante de mim. Não. O raio tá. O raio tá. O raio tá. O raio tá. Deve ter 100 de vida se bobear, véi. Queira isso, mano. Ah, tá. Você não tem 100? Mano, vem cá, véi. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu vou te dar um motivacional, mano. Olha. Mesmo desmaiado, ele continua de pé. Querendo lutar e provar o seu valor. Vamos lá, ali. Ganha dele. É só um Sukuna Ricona. Você consegue. Você consegue, Raio. Aham. Quantos a gente vai matar ele, você acha? Ah, acho que uns dois. Dois? Tá bom. Vamos lá. Um, dois, três e... Dá ali, valendo. Ah, não. Não bateu. Caraca, eu acertei em cheio. Oh, eu tanco você. Tanca? Tanco. Você tá ali também. Não tanco, não. Esquece o que eu falei, não tanco. É que você não tava dando dano, mas do nada você... Mano, é que ele não tava dando... Ele não tava dando dano nenhum. Daqui a pouco ele começou a dar muito... Nossa. Nossa. Quanto jeito você ficou, o Suk? 270. Nossa, mano. É desleal. Que isso? Oh, o Sertner é essa evolução dele, hein, mano. Eu tenho os Kuro Ricona na cara. Por que eu não sou tão forte quanto você? Eu tenho um olho, acho que eu tenho dois. Você tem os dois, deixa eu ver. Não, só tem um. Não, só tem um. É, tá errado isso aqui. É você do Jigain, né? Você do Jigain, né? É que o Jigain é o portador, né? Ah, é você. É. Eu seria o... Bom, pessoal, restou... Ah, restaram ainda mais uma remessa. O Suk pode fazer um belo 3x0. Ou um de nós dois aqui, ah, pode fazer um 2x1 em seu segundo, velho. Vai lá, Suk. Não é possível começar um 3x0. Esse cara não vai ter short em todas as portas, não, velho. Não fala... Eu não quero trocar, não. Eu vou ficar com o branco mesmo. Não vou trocar. Não vou trocar, não vou trocar. Ah, mas que merda. Vai ser 3x0, 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 vai ser 3x0. Ah, não, eu não vou nem jogar, velho. Eu não vou nem jogar. Por quê? Por quê? Foi que você pegou? Foi que você pegou? Não, o meu é merda. Não tem mais fraco que antes, velho. Como? Ô, louco, como ficou, velho? Tá louco? Ah, não. Não, é fraco que eu não faço. Não, eu que tô ridículo. Ah, eu que tô ridículo, mano. Eu tô ridículo, velho. Eu tô idiota, mano. Caraca, eu só tive azar, eu tô a copiar com o Ganjutsuki. Tem 4x4. 4! Você tem 4x4, Raya? 7! 7! De vocês dois é 7, eu conheço o modo de vocês, eu estou dando o modo de vocês. O meu é 9. Seu é o rabo, teu é 7. Ah, o meu é 9. É 7. É 9? É 7. O meu é Cold. É Cold. Ai, mano, não é Kawaki, velho. Não é Kawaki, é Cold. Cold é mais fortinho. Pô, dá moral, Raya. Vamos focar ali, por favor. A gente não pode poder se dar 0, eu juro por Deus. Vai armar uma clava enquanto eu tô seguro. Mano, nem se eu quiser eu consigo armar uma clava rápido assim, velho. Mano, ó, é o seguinte, a gente se junta, eu te entrega a vitória, velho. Eu só não quero perder de 3x0, sério, velho. Isso aqui tá feio demais, o cara teve a sorte em todas as portas, a única que ele não teve eu entreguei nessa merda, velho. Caraca, como que pode? Eu sou inimigo da sorte, cara. Hoje é meu dia, mano. Hoje é teu dia, hoje eu já tô abençoado, mano. Tu é honrado. Tô jogando tigrinho, mano. 1, 2, 3, irmão, balão. Raya, é o seguinte, ele vai... Isso, isso, olha lá, ele tá te focando, tá vendo? Bate nele, que vocês dois dá ralo, eu vou bater... Não, em mim não, Raya. Ó, Raya, vamos... É 2x1. É claro que é 2x1. Eu não dou dano, eu não dou dano, eu não dou dano. Vocês não dão dano, vocês não dão dano. Eu não dou dano, eu não dou dano. Vocês não, vocês não. Ah, velho. Você me matou, Raya. Você me matou, Raya. Você me matou, Raya. Ah, mano. Vai lá ali, vai lá ali, vai lá ali, confio em você. Eu tô amando. Eu tô amando, você dá 3 de dano. Eu tô amando. Eu tô amando, eu tô amando. O Raya tá lagado? O Raya tá teleportando em você, mano. Quanto de dano eu te dou, mano? 3 por hit. Quanto de dano você toma? 3. 3 por hit? Ah, cara, isso aqui é sacanagem, né, velho? Mano, isso aqui é brincadeira. Tá de sacanagem, mano. Não, olha a minha ordem de... Minha ordem... 3 por hit, cara. Cara, minha ordem de modos é ridículo, cara. Minha ordem de modos é ridículo aqui que eu tô vendo. Ó, pelo menos você teleporta. É bem o Boruto mesmo. Você tá teleportando, tá bem parecido. Velho, perfeito de vocês dois, você tá dando rala até. Aprendi o... Eu não tenho nada pra explodir ele, não, cara. Se eu tivesse, pelo menos, algum modo forte aqui... Eu não sei, mano. Pode recitar. Mano. Ah, morreu. 4, morreu. Eu tinha 160 ainda, cara. Eu tinha 160. O teu modo mais fraco era o meu modo mais forte. Eu não tô brincando. Eu acho que tem que fazer o segundo lugar, não? Deixa eu ver os teus modos. Calma aí, deixa eu ver os teus modos. Não, não, melhor. Vamos fazer assim, vamos fazer o segundo lugar, colocando só... Nossa, olha isso aqui. Então, só os meus, não só os meus. O modo mais fraco do Lúcio que era mais forte que todos os nossos modos. É, o modo mais fraco dele era mais forte que o meu modo. Vamos lá, Raio, como você ficou vivo, então vai lá. Tu começa ali pegando um bagulho e eu sou o próximo. Vamos ver quem ganha nosso PVP. Todos os modos aqui. Nossa, você ganhou, você ganhou. Nossa, eu peguei o mais fraco. Meu Deus, eu humilhato. Você ganhou, você ganhou. Você pegou qual? Você pegou qual? Eu vejo o Karma. O Karma do coach. É mais fraco dos quatro. Nossa, eu preciso de um negócio aí. Como eu virei Deus agora, né? É, agora... Ah, ele pegou o mais forte. Eu peguei o mais forte. Eu peguei o mais forte. Peguei. Peraí, Usky, você que usou. Esse aqui é mais forte que o da Sarada? Nossa Senhora! Tu viu? Meu Deus do céu, eu tô sentindo a força. Raio. Tem força 13. Eu falei que tinha... Ele não tava mentindo, é força 13 mesmo. Preparado? Preparado, mano? Um, dois, três e vamos lá, Rock Me. Dança, guy, dança! Nossa. Ah, você dá dano. Mas é nada. Ah, você vai matar daqui a dois, três hits. Daqui a três hits eu morro. Quatro, dois, um. Morri. Sério? Aí, não tomei o hit. Sério? Vai, irmão. Tá fácil assim? Dança, guy, dança, guy, dança, guy. Dança, guy. Morri, morri, morri. Ah, velho. As modas que você pegou eram muito desleais. Os que vai pra merda, mano. Olha isso aqui. Calma aí. Deixa eu achar... Não é possível. Não, eu peguei só os nichos. Esse cara teve a maior sorte do mundo hoje. Caraca, o da Sarada é força 11 mesmo. Ele não tava brincando, não. Moleque! Caraca, tem regen 4. Tem regen 4. Ah, mano. Caraca, moleque. Já ganhou? Pega uns modos aí pra gente ver. Já que você ganhou. Meu Deus do céu. Não, não, não. Calma aí. Vamos deixar isso aqui pro Guerra, irmão. Não podemos dar mais spoilers. Mas eu sei que o Renega da Sarada é muito boot, tá? Caraca, é o único modo que tem regen. Isso aqui, tá? Nenhum outro tem. Pararam pra perceber? É verdade. Nenhum outro modo. Resumindo, todo mundo tá falando do Sarado ou Sarado. Mais respeito. Olha isso aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Tá de sacanagem. Eu vou voltar pro meu barco. Mano, eu vou embora disso aqui. Depois desse azar que eu tive hoje. Eu nunca tive um azar tão milenar igual eu tive hoje. Pelo amor de Deus.